Dias eu encontrei um ouvinte aí, não me lembro aonde, acho que foi no aeroporto, o cara veio me sacanear com o negócio de sexta-feira, você acredita nisso? Falei bicho, não, mas cara, porque eu falhei umas duas ou três vezes na vida, acabei pegando essa fama. Duas, três vezes esse mês, né? A pior coisa que tem é o cara, por exemplo, levar a fama de ter traído e não ter traído. Porque se ele leva a fama e traiu, pelo menos ele passou pelo bem bom lá, né? Agora, levar a fama sem trair é pior ainda, cara. Ô, tadinho. Eu tô com essa fama e já tô achando que vou começar a voltar a dar uns miguezinhos de sexta-feira, entendeu? Não faça isso. Aquela fase que eu tava mais rebelde, lembra? Não faço mais de sexta-feira. Lembro. Você lembra disso? Eu lembro, tava florada aí a genética. É, daquele jeito assim, ó. Bravo, bravo, bravo. Igual o siri na lata, como costuma dizer, né? Você já viu o siri na lata? Eu já vi na panela. Vivo? Ah, fica batendo pra tudo quanto é lado, lá as patinhas. Eu, na verdade, era caranguejo, né? Eu parei de comer carne de caranguejo por isso. Aí eu... Porque eu vi... Aliás, é uma maldade, né? Dá pra matar o bichinho e depois fazer... Isso que eu ia te falar. Eu acho extremamente dispensável essas crueldades. É cruel mesmo. Sabe, de você ferver o caranguejo, o siri vivo, fazer esses bichos sofrerem. Ah, porque senão a carne fica dura. Mentira. Não, cara, isso é uma imbecilidade muito grande. É igual peixe. Peixe, vocês sabem. Vocês que me acompanham sabem muito bem. Principalmente os pescadores. Eu não sou daqueles radicais que, pô, não permitem abater nenhum peixe. Porque tem um monte assim aí. E já vi muitas discussões por causa disso. Lógico que algumas espécies, eu não admito mesmo. Tem algumas espécies, como a piraíba, eu acho totalmente insano você pensar em abater um peixe desse. Por vários motivos que nós não vamos discutir aqui, porque acho que não é o momento pra isso. Mas alguns peixes, sim. Você fisga lá seis, sete peixes um dia, se a pescaria for boa. Nada impede você separar uns dois ali ou três pra curtir um momento legal ali na beira do rio. Ou na sua casa com a família ou com os amigos. Agora, o mesmo peixe que você vai abater, que você vai se separar. Meu, não tem por que deixar o bicho ali agonizando, sabe? Deixar o bicho ali na canoa se debatendo e tal. Já que vai abater o bicho, já abata de uma vez por todas e pronto. Eu também acho. Pô, essa do Siri mesmo, isso aí eu acho uma sacanagem muito grande. É aquela velha história. Você tem que ter o meio termo pras coisas, né? Não vamos radicalizar também a ponto de, ó, não como mais animais. E temos que respeitar ao mesmo tempo as pessoas que têm esse desejo de não comer, não é? Não, eu acho. Eu acho que... Ó, tem que respeitar quem tem o desejo de seguir como vegano, como vegetariano. Acho legal pra caramba, mas não é pra mim. Cada um segue a sua vida. E a gente que come esses animais tem que aprender a respeitá-los também, Joana. Mas é isso que eu tava falando, né? Então se você vai comer o animal, não precisa deixar ele ali sofrendo, agonizando. Porque o Siri, né? O caranguejo ainda faz um barulhão quando tá na panela. Nossa, salve. É a coisa mais horrorosa, é traumático mesmo. Exatamente. Porco é a mesma coisa. Você já viu como é que abatem porco na roça? Já, de longe. Pô, isso é insano, cara. É horrível. É insano. E o cara erra lá nas apunhaladas, fica em situação pior ainda. Uma vez um amigo meu disse que quando era pequeno, estava perto de um chiqueiro e o pai dele foi abater o porco lá. Ele e os priminhos. Crianças de 5, 6 anos. Ficaram traumatizadas. Até hoje tem esse trauma. O cara lá esfaqueando o bicho, sangue, gritando. Imagina as crianças vendo isso. Não é? Pô, a gente vacila demais com determinadas coisas, né? Então, acho que a gente tem que buscar sempre um meio termo, uma coerência para respeitar ao máximo os animais. Também acho. Os abates que são feitos hoje em frigoríficos, eles pensam muito nisso. Eles evoluíram muito nesse sentido. Hoje são utilizadas pistolas de ar comprimido em que um pedaço de ferro da largura do nosso dedo aqui, como se fosse um dedo mesmo, sai, vai no cérebro e volta rapidamente. O bicho apaga imediatamente. Lógico que não é legal. Pô, matou o bicho e tal. Mas já que tem que abater, se abata de uma forma coerente, uma forma menos agressiva possível, né? Com o bicho. Tem até animais que são abatidos depois de ficarem um pouco mais tranquilos, passando por uma sala em que há pulverização ali de água, uma temperatura adequada, para que ele consiga viver ali um bem-estar antes de ser abatido. Não ficar estressado, né? É. E essa ideia é mais voltada para a qualidade mesmo do animal que nós vamos consumir. Então tudo isso é muito discutível. Concordo plenamente com vocês. As pessoas que estão até meio que revoltadas, acho que algumas estão em nos ouvir, porque falar de matar bicho e tal, para você que é vegano, você que é vegetariano, não é legal. Eu entendo isso. Mas ao mesmo tempo vocês têm que aprender a respeitar a gente também que tem essa ideia de comer um peixe, comer um frango, um boi e tal. Acho que se a gente buscasse um denominador comum juntos, seria muito mais legal do que ficar brigando aí, discutindo, sabe? Sempre evoluir nesse meio termo aí. Porque o meio termo sempre vai existir. Não tem como você pensar num mundo sem o consumo de animais. É impossível isso. Então que vamos buscar cada vez mais uma ideia legal, uma ideia racional para o meio ambiente, para os bichos. Repito, um exemplo que tem é esse da pesca. Eu, em alguns momentos, já cheguei a ser mais radical de levar a carne vermelha para a pescaria. Sabe? Porque a gente vive, acho que, vários momentos no decorrer da vida inteira. E falei, pô, vou levar um pedaço de carne lá para deixar o peixe. Mas eu estou comendo bicho do mesmo jeito. Então é aprender ali, criar uma alternativa legal. Eu gosto de peixe. Tenho o direito de comer um peixinho frito ali, fresco. O melhor peixe que existe é o fresco. Sabe aquele peixe que na hora ali, olha, ele está fresquinho e tal. Você já joga no óleo e... Ou põe no forno também, na frigideira, assim, sai rapidinho. É, o forno é bom, mas o óleo é imbatível, né? É, o forno é bom, mas o óleo é imbatível.